Quem é o campeão dos campeões Quem é o campeão dos campeões E do gramado mandei sua glória E a desportiva confiança Dos operários tem meu nome a vitória Sua bandeira de coro e anil Só confiante em todo o Brasil Sua luta continuará Outras taças iremos conquistar Esta é a realidade Quem foi rei sempre é majestade Quem é o campeão dos campeões E do gramado mandei sua glória E a desportiva confiança Dos operários tem meu nome a vitória Sua bandeira de coro e anil Só confiante em todo o Brasil Sua luta continuará Outras taças iremos conquistar Esta é a realidade Quem foi rei sempre é majestade Quem é o campeão dos campeões E do gramado mandei sua glória E a desportiva confiança Dos operários tem meu nome a vitória Sua bandeira de coro e anil Só confiante em todo o Brasil Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL